Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs Nesse dia santo de quaresma, encerrando hoje a segunda semana Esse tempo santo, esse tempo forte de conversão Se todo o tempo na Santa Igreja é tempo de conversão, de salvação De nos encontrar com a misericórdia de Deus A quaresma é esse tempo favorável, é essa promoção É esse tempo onde, através da oração, do jejum, da penitência A nossa abertura sincera de coração para Deus Mais do que nunca, Deus está de braço aberto para nos acolher E é isso que nós vimos nessas leituras que encerram, como dizia Essa segunda semana da quaresma, semana da transfiguração Semana de perceber que estamos na penitência Mas estamos, sim, no caminho da cruz, da renúncia Mas o caminho que nos conduzirá à glória da transfiguração A glória da ressurreição Que depois do calvário vem a salvação, vem a vitória Que depois da dor vem a alegria, vem o prêmio E por isso que este acampamento de oração quer favorecer a sua fé E que maravilhoso que o Senhor, como disse ontem também Nosso querido Padre Roger Que maravilhoso que o Senhor, na sua providência Nos dá palavras tão próprias, tão apropriadas Para renovarmos a nossa fé Essas palavras de hoje, da santa liturgia da palavra Desse sábado, da segunda semana Nos incita a confiança, uma confiança ilimitada Na misericórdia de Deus Começamos com o profeta Miqueias Profeta Miqueias que viveu num tempo tão difícil do povo Um tempo onde o povo estava completamente perdido Estava sofrendo o castigo Porque justamente tinha se afastado de Deus Tinha adorado os outros deuses Estava distante da lei de Yavé E para esse povo Esse povo que estava no chão Mas esse povo que começava Inclusive pelo sofrimento A sentir saudade daquele tempo Que caminhava Sob a luz da fidelidade de Deus Sob a luz da misericórdia E da bondade E dos carinhos do Senhor A esse povo O profeta vem dizer Qual é o Deus que existe como tu, Senhor? Um Deus Que não guarda rancor para sempre Que o que ama é a misericórdia Sim, o Senhor voltará a compadecer-se de nós Esquecerá nossas iniquidades E as lançará no fundo do mar Meus irmãos Quem gosta aqui da vida marinha Quem gosta, por exemplo, de mergulhos Sabe que existe É... No mar, regiões chamadas abissais São abismos Que impossíveis chegar A que profundidade Existe ali É lá onde o Senhor Joga os nossos pecados Onde ninguém pode chegar Ele joga Os nossos pecados As nossas iniquidades Quando nos voltamos para Ele Quando nos arrependemos Quando sentimos saudade Do pão da sua casa Quando sentimos saudade Do seu carinho Quando muitas vezes Vamos por aí A comer A comida de porcos Deste mundo Quando muitas vezes Estamos também Tão perto da casa Dele Mas o nosso coração Está tão distante Que não sentimos mais graça Em servir ao Senhor Como esses dois filhos Da parábola Vamos chegar daqui a pouco Neles O Senhor Quando nos arrependemos Quando voltamos Aceitamos o seu amor Ele esquece Deus gosta muito De se esquecer Esquecer a nossa iniquidade Deus é um eterno presente Se agora Você se volta para Ele E diz Meu Deus Eu peguei contra o céu E contra Ti Eu já não mereço Ser seu filho Trata-me pelo menos Como um dos teus servos O Senhor prontamente Fará a festa Se alegrará E não mais se lembrará De tudo que você fez Meus amados irmãos Minhas amadas irmãs O Senhor é indulgente É favorável Também nos lembrava Davi No Salmo 102 Por isso Bendize minha alma ao Senhor O nosso maior motivo De louvor É a misericórdia de Deus Como também o profeta Nós devemos dizer Senhor Faz-nos ver os prodígios De antigamente Qual é o maior prodígio Que Deus pode fazer Conosco Que quer fazer E a toda hora Está disposto a fazer É nos perdoar A coisa que mais Preenche o coração humano Que mais toca O nosso ser Meus irmãos É a capacidade Que alguém Que nos conhece E nos conhece Profundamente De nos amar De nos perdoar O que eu já vi Muitos homens Muitos homens Duríssimos Pecadores O poder de Deus Cheia da misericórdia de Deus Alguém que um dia Perdoa Eu te aceito Você é carne Que tínhamos força Só depois Diante O inferno Porque você quer Não porque ele quer Ele vai continuar Lhe amando Inclusive A maior dor Segundo os místicos De alguém que cai No inferno É essa É saber Que Deus está ali Do céu Olhando por você E lhe amando E como você não pode Mais receber Esse amor Então esse amor Vira ódio No seu coração Mas Deus continuará Lhe amando E essa maior dor Eu perdi Esse amor Eternamente Irremediavelmente Então É tempo de misericórdia É tempo de conversão Cada vez Precisamos Conhecer Mais de Deus Conhecer mais Desse amor Conhecendo o amor De Deus Você vai conseguir Vencer as cruzes Você vai renunciar Aquilo que você Precisa renunciar Com muito mais facilidade Cheio da certeza Do amor De Deus Da companhia Da misericórdia De Deus Que nada Nem ninguém Nem os seus pecados Nem Qualquer criatura Nada Nada Nem o demônio Nem o inferno inteiro Poderá mudar O amor de Deus Ao seu respeito Você vai ter forças Para ser Aquele que Deus Quer Coloque a mão No seu coração Diga Senhor Enche-me Dessa verdade O Senhor Me ama Incondicionalmente Aconteça O que acontecer O Senhor Me ama O Senhor Me ama Eu sou Amado Pelo Senhor Eu procuro Um grande amor Meu Deus E não existe amor Maior Do que o teu amor Convence-me disso Espírito Santo De Deus Tu que és o amor Do Pai e do Filho Convence o meu coração Que o Pai Que o Pai me ama muito Ama-me Mais do que a vida De Jesus Porque foi capaz De sacrificar A vida do próprio Filho Para me salvar Pai Pai amado Convence-me disso Convence-me dessa verdade Que o Senhor não está brincando Quando diz que me ama Quando diz que me ama Oh meus irmãos E como é fácil A gente Simplesmente Se deixar enganar Tirar os olhos Dessa verdade Esquecer de agradecer A Deus Por isso Existem duas possibilidades Que nos fazem esquecer Esse amor tão grande de Deus Quem é Deus realmente Que Deus é o nosso Pai São duas formas de egoísmo O que é egoísmo? É o culto do ego É quando o ego Nosso eu Está no centro Da nossa vida Quando a nossa vontade Se torna Parece que maior Do que a vontade Salvífica E eterna E amorosa De Deus Primeiro É identificado sempre Com esse filho mais jovem Da parábola Parábola do filho pródigo Que na realidade Devia ser a parábola Do pai misericordioso Nós sabemos disso Esse filho Mais jovem Representa Justamente A nossa juventude Esse tempo De paixões Esse tempo De fome De viver Esse tempo Onde Nós temos medo Parece de perder Qualquer oportunidade Não queremos fazer tudo Onde parece Que a casa de Deus Se torna uma prisão Para nós Onde parece Que o mundo É tão convidativo E a gente então Cai No mundo Vai Chega para o pai E pede A herança Ou seja A gente só recebe a herança Quando alguém morre Sim ou não? É uma forma De matar O pai O pai foi morto Por esse jovem No coração dele Ele não amava O pai Ele só queria Os bens do pai Ele queria Era a sua liberdade Ele achava Que ser livre É fazer o que você quiser Isso é libertinagem Meus irmãos Isto é egoísmo O mais destilado possível O mais explícito possível Na nossa juventude Ou então Na nossa imaturidade Às vezes Pessoas muito adultas Já anciãs Também pensam assim Você virar Deus É uma escravidão Se Deus existe Se eu acreditar Que Deus existe Eu vou ter que Obedecer a Ele Então Deus não existe Tira Deus Tira a religião Eu quero ser livre Eu quero ser independente Eu que quero decidir O que é bom O que é mal Na minha vida Não Toque na minha vida Não fale nada Quem manda No meu nariz Sou eu Já vi tantos Dizerem isso Daqui a pouco É o craque Que está mandando No nariz dele Sai Da lei de Deus Que é segurança Sai da casa de Deus Que é abrigo Que é refúgio E vai Para o maligno O demônio Usa A mente Dessas pessoas Tentando convencê-las De que Deus Que é o mal delas Que Deus Representa a prisão Que Deus É só o Deus do não Que você não pode Ser feliz Independente Se você viver Debaixo Da obediência A Deus Então o diabo Tira ela De Deus Tira ela Da casa Do pai Coloca ela Em si mesma Entregue aos seus desejos As paixões E vai abrindo portas E portas E portas E a pessoa Vai entrando Naquele labirinto E cada vez mais Ela vai se perdendo Não sabe mais Nem como voltar Ela está perdida Quando ela estiver Completamente perdida Aí o diabo Começa A tirar tudo Tudo aquilo Que ela Que ela recebeu Que ela teve A pessoa perde A saúde Perde a família Perde a própria Dignidade Veja essa legião De drogados Se não são isso Veja como termina A vida de uma Jovem tão linda Que se entrega A prostituição Veja como termina A vida de alguém Que entra no tráfico Veja como termina A vida De uma pessoa Que se entrega Aos pecados É triste Meus irmãos Sai da liberdade Verdadeira E vai Para a verdadeira Escravidão Para a morte Sair de Deus É sair da vida E para a morte Mas que bom Que o pai Nunca Ele esquece De tantas coisas Mas não esquece De nós Seu amor Continua ali E mesmo que estejamos Tão distantes Dele Ele não está Distante De nós Seu olhar Nos alcança Tem um quadro Muito bonito De um pintor Antigo Que ele fez A casa do pai Fez Um caminho Assim Com os passos Assim O caminho No meio daquela relva Ele fez um caminho Pintou um caminho Com vários passos E uma montanha E o pai ali Por que esses passos Todos São os passos do pai Todos os dias Ele ia A espera do seu filho E sabia que seu filho Ia voltar O olhar de Deus Deus nos alcança Estejamos onde estivermos O olhar de Deus O amor de Deus É o mesmo Ele se esquece sim Dos nossos pecados Se nós nos arrepender Mas não se esquece de nós Meus amados irmãos Que bom Que um dia Chega a faltar Tudo que o inimigo Quis nos dar Tudo que o mundo Quis nos oferecer A gente percebe Com muita rapidez Que tudo nesse mundo Passa E passa Rápido E parece que cada vez Com mais intensidade Você buscar as coisas Do mundo Quem se entrega Aos maiores pecados Aos maiores prazeres Mais facilmente Vai perceber isso Tudo isso É muito vazio Muito vazio E você fica Sozinho Na solidão O demônio Ele não quer dar Nem o prazer De você sentir prazer Com aquilo Você começa a sentir Prazer com a droga O diabo Até lhe viciar Ele dá prazer Quando você está viciado Você não sente mais prazer Nenhum Só dependência A pessoa não sente mais nada Nem aquela sensação boa Que ela sentia O sexo é a mesma coisa Todos os vícios A comida Você não sente mais prazer Você se sente às vezes Até nojo Mas você já está Tão dependente Que aí ele já tirou Toda A sua alegria Toda O diabo não quer Dar alegria Nenhuma A ninguém Mas aí O pai Começa a agir Vê que se Deixar o filho Naquela situação Ele vai se perder Deus começa A agir conosco E começa a falar Primeiro na nossa consciência Nossa consciência É a porta Onde Deus nos fala É o mais íntimo de nós É o que a gente chamou Nosso coração O nosso interior Começa a gerar Lá no nosso coração Lá na nossa consciência Lá na nossa memória Começa a nos lembrar Quanto éramos felizes com Deus Quanto éramos felizes Cada vez que comungávamos Que nos aproximávamos Do sacramento Da confissão E podia com o coração limpo Participar da santa missa E comungar O senhor começa A nos lembrar Tantos momentos lindos Tantos irmãos e irmãs Que nós largamos Tanto alimento Tanta bênção Tanta graça Que existe na casa do pai Eu fico pensando Quantas pessoas Que estão hoje Atoladas no pecado Ou chorando As consequências De uma vida de pecado Mas estão com saudade Da eucaristia Se você está me ouvindo Agora está com uma saudade Sinta até na sua boca Aquele desejo De comungar E sabe que não pode Volte Se confesse Se arrependa Volte a santa comunhão É Deus que está gerando Essa saudade No seu ser Você está com a saudade Do alimento Do pão Da casa do pai Porque esse pão Não é um pão apenas É Jesus É o pão do céu É o alimento Que Deus prepara Para você É a carne verdadeira É o sangue verdadeiro Do filho de Deus Volta para Deus Deus está falando Ao seu coração Faça como esse jovem Começa Com essa saudade E tome uma decisão Vou colocar O meu respeito humano O meu orgulho A vergonha Debaixo dos meus pés Vou me levantar E vou Ter com meu pai Vou chegar e dizer Pai Peguei contra o céu E contra ti Eu já não mereço Ser teu filho Mas trate-me Como um dos teus servos Dos seus empregados Tenha coragem Isso aí o pai Não vai poder fazer Por você Isso aí é você Que tem que fazer Ele está torcendo Ele está lhe esperando Ele tem a certeza Vai lhe perdoar Seja qual for Tinha sido o seu pecado Você pode ter abortado Você pode ter Blasfemado Feito um pacto Com o demônio Você pode ter Feito coisas horrorosas Você pode achar Que você não tem Mais jeito Você pode ter Feito crimes Matado várias pessoas Você pode ser Um matador de aluguel Se arrependa Meu irmão Quanto maior For o seu pecado Maior é a misericórdia De Deus Maior é a misericórdia De Deus Volte para Deus Volte para o Senhor Isso você tem que fazer Se você tem que tomar Essa decisão Mas como dizia Santa Teresa É uma decisão decidida É até Um exagero De linguagem Mas é para dizer Você tem que Querer E tornar esse querer Realmente Vontade Passos Dar passos Isso Deus não vai fazer Por você Isso você tem que fazer Deus está lhe esperando Mas você tem que voltar Você tem que voltar Porque foi você Que se afastou de Deus Não foi Deus Que se afastou de você Volte-se para Deus Não é Deus Que está distante de você É você que está distante de Deus É você que está de costas Se vire Dê o passo E chegue diante dele Chegue com muita humildade Maior prodígio Que acontece Como falei É a graça do perdão Dos nossos pecados É a graça De uma boa e santa confissão Aproveite esse tempo De quaresma Volte a sua igreja Volte a sua paróquia Procure um sacerdote E faça uma santa confissão Você está triste Você está infeliz Aparentemente Até você tinha tudo Para ser feliz Mas sabe por que Você está triste Porque você Não se arrependeu E não fez uma boa confissão Você está guardando Esse pecado Para quê? É ele que está tirando A alegria A paz do seu ser Você não consegue Voltar de verdade Para Deus Porque você Está amarrado Ao inimigo Com esse pecado Corta Você está Com esse pecado Você diz Eu confesso todos Menos esse Eu não consigo Me libertar Dessa pessoa Eu não consigo Me libertar Do álcool Eu não consigo Me libertar De festa Eu não consigo Me libertar Disso ou daquilo Você está amarrado Confesse tudo Volte para Deus Senão o inimigo Pode ser uma linha Tão tênua Tão pequena Mas ele vai ficar Sempre lhe puxando De volta Você volta Cai Volta E volta ao mundo Volta para Deus E volta para o mundo Você vai se cansar Vai chegar um momento Que você mesmo Nem vai acreditar mais em você E você vai desistir Mas Deus não desiste de ti Acredite nisso Aquele jovem Teve essa graça Confessou o seu pecado Se ajoelhou E derramou toda a sua vida Com toda a sinceridade Do seu ser O Pai O perdoa E o perdoa com ações Com beijos Com abraços Com acolhida Com banho Com a mudança da veste Com festa Com alegria Se é Jesus nos dizendo Meus irmãos A alegria no céu Para um pecador Que se converte Muito mais até Do que 99 Justos Que não precisem De conversão Ou acham Que não precisam De conversão Quanta alegria Quanta alegria Para os Para os mestres Para os mestres da lei E os fariseus Que criticavam Jesus Justamente porque Ele acolhia os pecadores Porque ele disse Que tinha vindo Para aqueles Que precisam Para aqueles Que estão doentes Para aqueles Que são os mais necessitados Eles se achavam Aqueles que já Serviam a Deus Eles se achavam Como aqueles Justos E Jesus Então conta Uma outra história O filho Mais velho Esse filho Representa Pode ser até A mesma pessoa Um dia você foi Filho pródigo Mas talvez hoje Você já seja Filho mais velho Um dia você foi Conquistado Como a Eliana Como o Padre Roger Testemunhos tão fortes De conversão Mas hoje Eles não são mais Os filhos pródigos São os filhos mais velhos E o perigo De quem está na igreja Quem está na casa de Deus Quem já caminha Quem aqui já caminha Com o Senhor Levante a mão Perigo é a gente Começar a endurecer A querer Que Deus mostre Muito lado De justiça A achar Que nós merecemos O amor de Deus A nos esquecermos De quanto Deus É bom e misericordioso E começarmos a julgar A sermos juízes A sermos até Advogados De acusação Dos nossos irmãos Começamos a servir a Deus Começamos a crescer Começamos a viver Uma vida de De retidão E o nosso testemunho Arrasta Ajuda tantas outras pessoas Mas o diabo Fica ali Ele disse Eu não consegui Lhe derrotar Com a distância De Deus Com os pecados Terríveis Com os pecados Implícitos Agora eu vou Lhe tentar Nos pecados Do coração Nos pecados Da mente Nos pecados Implícitos No orgulho espiritual No orgulho espiritual Na raiva Você ser aquela pessoa Justiceira Achar sempre que você Tem razão E questionar até O próprio Deus E é isso que acontece Esse rapaz mais velho Representa Nós que já estamos Na caminhada O que acontece com ele Ele estava trabalhando No campo Estava na vinha Estava engajado Estava trabalhando Só que uma coisa Nunca a gente pode esquecer Quando a gente está trabalhando A gente está trabalhando Para Deus Deus não precisa de nós Somos nós que precisamos De Deus É uma honra Servir a Deus Eu não sou digno De ser um servo De Deus Ser um sacerdote De estar aqui falando Para vocês Eu não sou É uma honra Eu não estou fazendo Nenhum favor a Deus A canção nova Ou a vocês Eu não estou Servindo a Deus Porque Deus Deus salvou o mundo Através do seu filho Jesus Cristo Se eu ou não existir O mundo vai continuar A mesma coisa Sim ou não? É uma honra Para mim Não mérito Mas o orgulho Vai tomando conta E quando aquele jovem Chega em casa Vê a festa Geralmente Primeiro sinal Que você está começando A se tornar Essa pessoa chata Essa pessoa esquecida De quem realmente você é De onde você Podia hoje estar Se não fosse A misericórdia de Deus Você não gosta De louvor Você não gosta De alegria Você se torna Uma pessoa muito chata Tudo tem que ser Na regrinha Você se torna Uma pessoa muito chata Muito séria Muito dura Pergunta Seu irmão Você está se tornando assim? Olha O casamento Começa A acabar Quando a pessoa Se leva muito a sério Eu vi Um reportagem Que eu achei muito interessante Qual tem pessoa Que você mais tem medo Pessoa que se leva Muito a sério Você tem que rir Muitas vezes de você Não é nada E fica aquela coisa Que ele é orgulho Eu sirvo a Deus Eu faço isso Tão preocupado Com cargos Com nome Com exterior Com a postura Como é terrível O perfeccionismo Olha gente Nunca confunda Santidade com perfeccionismo Perfeccionismo É doença Gente perfeccionista É gente doente Gente insegura Que tem que Se segurar em alguma coisa Então começa A ficar Cheia de regras Cheia Porque tem medo De se perder Porque no fundo No fundo Não acredita em nada Daquilo Procura uma segurança Externa Porque dentro de si Viva uma grande Segurança Tem medo De ser só uma fachada De ser só uma faça Tenha cuidado Isso é um perigo Que todos nós Corremos Perfeccionismo Não é perfeição A perfeição É o amor É a misericórdia Quer conhecer Uma pessoa de Deus Uma pessoa simples Pessoa que sabe Rir Sabe louvar Sabe também Ser séria Nas horas Que tem que ser séria Sabe assumir Suas responsabilidades Mas sempre Com gratuidade Com grandeza Com generosidade Não com mesquinharia Cuidado para não se tornar Uma pessoa de Deus Mesquinha Está sempre só Vendo o erro Dos outros Julgando Conserta Sabe dar muito bem Conselho Ajuda a vida De todo mundo Só não sai Ajuda a si mesmo Tem muito medo Medo de bater No peito Muitas vezes Se esconde Atrás dos problemas Muita mãe É assim Cuidado Viu mãe Você se esconde Através dos problemas De sua família Todinha Para você Para você não encarar Sua própria solidão Com o seu próprio vazio Cuidado Mas cedo ou mais tarde É a máscara Cai O gesso Cai E aí você vai ficar Perdido Perdida Mude Mude seus conceitos Peça ao Senhor Que dê essa graça Você Vê A grandeza Do amor De Deus Encontrar em Deus Não um patrão Mas é seu pai Você não é um funcionário Você não é um empregado De Deus Você é um filho De Deus Você não está fazendo Um favor a Deus Você não merece salário Você mereceu O sangue de Jesus Se sinta amado Sinta agradecido Cuidado com orgulho espiritual Oh meus irmãos Como é terrível A gente vai entrando Nesse mundo E eu fico Sempre muito preocupado Questão por exemplo Canção nova Quem trabalha Com esse meu E comunicação Fica muito conhecido As pessoas acham Que a gente é Umas estrelinhas Ah meu Deus Somos gente Igual a você Sentimos fome Passamos por dificuldade Se Deus deu algum carisma É para servir a ele Com alegria Não é porque a gente É melhor do que vocês Não Somos igualmente Sentimos dor Passamos dificuldade Nossas famílias sofrem Igualmente as suas Pare de Querer endeusar As pessoas Faça as pessoas Entenderem Que elas são normais Né Tenha cuidado Com esse estrelismo Não é Vocês mesmos Às vezes Estragam muitas pessoas Ah eu tirei uma foto Aqui comigo Não estou dizendo Que vai Tirei uma foto Não Mas pare de endeusar As pessoas De querer Sabe Igual o mundo faz Trate as pessoas Mais naturalmente Senão as pessoas Vão sentindo-se Esses Semideus Esses Funcionários De Deus Esses E isso Isso tudo Não leva A nada Quando chegou Vi o barulho Eita Aqui não é mais Minha casa Não Já estão fazendo E acontecendo O que está acontecendo Chama o criado É teu irmão É teu irmão que voltou Teu pai matou No ovelho gordo Porque recuperou Com saúde Mas Ficou com tanta raiva Outro grande sinal De que você está Completamente errado Você não sente mais Alegria de ver As pessoas se converter Não sente mais Alegria Não é De ver Deus agir Com misericórdia Aí Manda chamar o pai Pai tão bom Aquele mesmo pai Que tinha saído Tantos dias Para esperar o filho Aquele pai Que tantas vezes Tinha acolhido Aquele que voltava Do campo Com a mesa Posta Tudo preparado Sai para Acolher Aquele menino Birrento Aquele menino Egoísta Cheio de cis Se acha Cheio de razão Olha a postura triste Diante de Deus Tanto tempo Né Que eu te sirvo Eu trabalho para ti Há tantos anos Jamais desobedecer A qualquer ordem Tua mentira Só faz o que quer E tu nunca E tu nunca me deste Um cabrido Para festejar Com meus amigos Quando chegou Esse teu filho Que esbanjou Teus bens Com prostitutas Sabe mais da vida dele Do que o menino Próprio Né Matas para ele O novilho Cevado Não queira Passar serviço Na face De Deus Não queira Mostrar tempo De trabalho Para Deus Não tem carteira Assinada não Viu meu irmão Nós somos Devedores De Deus Muito Sim ou não A gente Deus lhe pague Deus lhe pague Eu que estou Devendo Devendo muito Nem que eu desse Minha vida Mil vezes Seria um nada Dentro do que eu Eu sou Devedor De Deus Com humildade Meus irmãos Mas Essa palavra Desconhecida Para aquele Que o orgulho Que o diabo Não conseguiu Com os pecados Terríveis Da carne Os pecados Maiores Ou explícitos Mas aqueles pecados Interior O coração Foi endurecendo O egoísmo A vontade De ser merecedor De dizer a Deus Olha você De fazer assim Na realidade A pessoa Quer ser Deus Ela diz Você Deus Tem que agir Assim Você pai Você não pode Não Esse filho Você tem que castigar Eu você tem que Abençoar Para mim Você me deu Melhor Agora para o outro Pior A justiça Para mim A misericórdia Para o outro A justiça Veja Veja que egoísmo Terrível É o próprio Demônio Vocês sabiam Que o pecado Demônio Segundo muitos Santos Foi isso Não se viria Esse Deus Um Deus Que um dia Vai virar Homem Um Deus Que um dia Será Pão Um Deus Que vai nascer De uma mulher De uma De uma criatura Vou me ajoelhar Diante de um pedaço De pão Vou me ajoelhar E adorar Meu Deus No ventre De uma mulher De uma criatura Não Esse Deus Eu não servirei É o orgulho É querer dizer a Deus Como ele deve ser Que loucura Meu irmão Isso tudo Nós podemos cair Mas o pai Tão bom Diz só isso Filho Tu estás sempre Comigo E tudo que é meu É teu Mas era preciso Festejar e alegrar-nos Porque esse teu irmão Estava morto E tornou a viver Estava perdido E foi encontrado E aqui termina Não se fala Que começou a festa Que ele entrou pra festa Porque Quem está Nesse pecado É muito mais difícil Converter Quem está no mundo Por isso que Jesus Diz Cuidado Porque as prostitutas E os ladrões Vos precederão No reino do céu Quando você está Nos pecados Explícitos Nos pecados Da juventude Nos pecados Do mundo Você sabe Que está errado Não adianta Você esconder Deus e o mundo E todo mundo sabe E você também sabe Que você está errado Então é muito mais fácil Se converter Voltar pra Deus Mas quando você Está dentro Da igreja Quando você Serve a Deus E tem esse orgulho Aí é muito difícil É por isso que Sua família Não muda É por isso que Você vem Acampamento Em acampamento E sua vida Continua a mesma coisa Porque você Fica cobrando De Deus Porque no fundo Você não aceita Porque é que Deus castiga Minha família Porque Deus Levou alguém Eu sirvo tanto A Deus Eu rezo tanto Eu vou Tanto acampamento Eu faço Tanta coisa bonita E por que Deus não castiga Fernando de Iberamar Quem é você? Você pensa Que você é melhor Do que ele? Quem é você Pra dizer a Deus O que ele deve fazer O que ele não deve fazer Meus irmãos Como nós somos ruins Como podemos pecar Como precisamos De conversão Os que estão fora E os que estão dentro Os que estão longe E os que estão perto Todos nós Precisamos nos converter Esse texto Quer dizer aqui Deus é pai De todos Todos os filhos De Deus Precisam de conversão Precisam se voltar Pra Deus Precisam descobrir Verdadeiramente O amor de Deus Você Que muitas vezes É atentado a isso Você que já está Na caminhada Há tantos anos Mas Não sente mais Alegria De comungar Imagine Se você Tivesse que viver Sem Eucaristia Tudo que é meu É teu Eu fico imaginando Não sei se você já Imaginou isso Se a pessoa Quer a sua vida Hoje sem Eucaristia Quem é que comunga Até comunga diariamente Quem tem essa graça Levante a mão Imagine Você não pode Nunca mais comungar Ave Maria Pode me levar Meu Deus Não vai aguentar não Eu fico imaginando Assim Eu ficar Sem celebrar A missa diária Sem o altar Quando eu entrava Com o pai do Roger Eu dizia assim O lugar O mais feliz É no altar Eu fico imaginando Assim Se for um dia Tentado a deixar O sacerdote Eu prefiro Jesus Me leve A pessoa Ficar sem celebrar A santa missa Sem esse beijo Do altar Sem poder Trazer Jesus Vivo e verdadeiro Para o povo dele Não há graça maior É a nossa vida Meus irmãos Temos que ser gratos A Deus Temos que deixar Que esse amor De Deus Invada o nosso coração Deus nos ama Deus te ama Deus tem cuidado De ti Tudo que é É Deus Tudo que é de Deus É teu Deus está cuidando Também da sua família Não fique só olhando O que está faltando O que Deus está fazendo De grandes milagres Parece na vida dos outros Deus está fazendo Grandes milagres Todos os dias Grandes prodígios Todos os dias Na sua vida Deus está lhe perdoando Dando um novo dia Derramando a chuva dele Sobre os bons E os maus Então Nem seja como aquele jovem Irresponsável Eu vou pecar Depois eu me confesso E está tudo arranjado Não, isso é egoísmo Não tente se afastar de Deus Nem também vou viver Dentro da igreja Com meu coração distante De Deus Cobrando de Deus Julgando Deus Sem saber esperar As demoras de Deus Eu vou ser como pai Eu vou ser como pai Que sabe acolher um e outro Que sabe amar Eu quero ser Essa parábola Para dizer assim Você nem seja um jovem egoísta Pelo pecado da carne Nem seja um egoísta Pelo pecado da mente Do orgulho Seja o pai misericordioso Seja aquele que ama Seja aquele que verdadeiramente Pode E deve Acolher a todos Amar Filho de peixe Peixinho É Deus e amor Deus nos ama Comecei essa homilia Dizendo Que Deus ama você Independente do que você É Faz ou fez Deus ama você E nada pode mudar isso Por isso se transforme Amor com amor se paga Se transforme Em um filho de Deus Que é imagem e semelhança do pai Ame Não julgue Não condene ninguém Faça festa Quando seus irmãos voltarem E se alegre com o que Deus lhe dá Sinta-se honrado e amado por Deus Por poder Estar na vinha dele Servi-lo Com algum dom Com algum ministério Com alguma vocação Que ele lhe concedeu Para concretizar isso Eu gostaria de chamar Um irmão Que eu conheci Há uns 11 anos atrás Um jovem Vem cá Fernando É lá de Candeias Na Bahia Queria que você Fernando Falasse um pouquinho Meu filho O seu testemunho Como filho Como você se transformou No pai Do seu próprio pai Através do perdão Da acolhida Para que esse evangelho Realmente fique essa lição Todos nós precisamos Ser igual a Deus Amados por Deus A gente tem que amar Não é? Às vezes a gente espera muito Que o pai Que a mãe Que aquele que está acima de nós Que aquele que Deus nos confiou Faça por nós Mas às vezes não é assim Às vezes Deus Ele colocou Na sua casa Para você ser A figura do pai Misericordioso E você precisa Acolher A todos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Eu vou Fazer um breve relato Da história Da minha família A história Da minha família Começou Quando meu pai Tinha 30 anos De idade Ele era delegado Naquela época Um homem extremamente violento Ele só via minha mãe Como ela só servisse Para lavar Passar Cozinhar E cuidar de filhos E minha mãe Foi tendo filhos O meu pai Ele sumia Ele saia Ele teve sete filhos Com a minha mãe Mas achou Que era pouco E teve mais 12 Com outras mulheres Na rua E nós Tínhamos direito A muito pouco Nós não Precisávamos Passar necessidade Mas passamos Muita fome Porque o gelo Dele Só era para farra Para a mulher Meu pai Chegou a sumir De casa Um, dois, três, quatro Cinco E até seis meses Nós A minha família Os meus irmãos A minha mãe Quando ele sumia Assim Ele determinava Que cinco horas Da tarde Tinha que fechar a casa E as pessoas Irem dormir Era realmente Um cativeiro E por muitas vezes Por meu pai Ser um homem Extremamente violento Eu vi O meu pai Puxar a arma dele Para a minha mãe Imagina Para filho O que é ver isso É duro E Minha mãe conta Que Quando eu tinha Oito anos de idade Houve uma briga Muito grande Lá em casa E eu cheguei Para ela Depois Que ela discutiu Com o meu pai E eu falei Para ela Mãe Por favor Vá embora De casa Porque eu não estou Aguentando mais Ver esse sofrimento Eu quero falar Para você Mãe Imagina só A dor De uma mãe Você quer Mãe Escutar isso De um filho E eu vi Os meus irmãos E pedir E pedir escondido Ela deixava Para a gente Eu lembro Que uma vez A tarde A gente era pequeno E pediu Merenda A ela E a merenda Que minha mãe Fez Foi farinha Com açúcar Para a gente Comer Queria dizer 15 dias A cada mês Era uma mulher Diferente Lá em casa Ela chegava Nos maltratava E cansava De sofrer Também Porque meu pai Não parava Ele não temia nada Ele não respeitava nada E muitas vezes Eu ouvi meu pai Dizer Que o Deus dele Era o dinheiro E como meus irmãos Mais velhos Eu também cresci E fui embora De casa Fui para a casa Do meu avô Porque ninguém Tinha o direito De opinar Em nada Sobre a minha família A família da minha mãe Era proibida De ir lá em casa E todos tinham medo De ele Porque ele era Muito violento Eu fui embora Comecei a trabalhar Lá em casa Ninguém era batizado Nem o direito Do batismo A gente não tinha Quando eu saí Eu era o único Assim que Tinha vontade De ir para a igreja Mas não rezava Não conhecia Deus Ainda de perto E eu fui buscar O meu batismo Depois de adulto E comecei a caminhar E comecei a servir a Deus Das formas mais simples Como muitas vezes As pessoas não querem No trabalho No serviço E alegrava o meu coração Eu estava começando A reconstruir a minha vida E um dia Minha irmã Mais nova Ligou para mim E disse Fernando Nosso pai Deu uma crise E está internado Em estado grave A situação dele É muito delicada Eu escutei aquilo ali E disse Se acontecer alguma coisa Você me liga Mas não queria saber Mesmo caminhando assim Mas o ressentimento Amágua E aí a minha mãe Me ligou E disse Fernando Eu quero te pedir uma coisa O que seu pai fez comigo Fez comigo O que fez com vocês Vocês tem que perdoar Vai lá Estende as mãos Para o seu pai Nesse momento Eu vi aquela ligação Da minha mãe E ela pedia Para que eu fizesse isso Ela que tinha sido Tão maltratada Eu já estava trabalhando Eu já morava Em outra cidade Eu pedia as contas E voltei Para cuidar dele Um pouquinho de conhecimento De Deus que eu tinha Eu disse Eu preciso evangelizar ele agora E quando eu fui ao hospital Perguntei ao médico Doutor Quanto tempo O que é que está acontecendo O médico chegou para mim E disse Que o meu pai tinha No máximo Três meses de vida Eu disse Como vai ser difícil Então Mas Fui com toda fé Com a oração E com o apoio Da minha mãe Cuidando dele Ele voltou para casa Foi aí que eu conheci O Frei Josué E que por muitas vezes Me emprestou esse ombro Para chorar E chorou comigo também Foi mais que um pai Para mim Nesse momento tão difícil Nessa caminhada Me orientando E uma das vezes Eu queria que ficasse Gravado para você É uma situação Que ficou muito marcada Na minha vida Quando eu já tinha voltado E estava cuidando dele Tentando mostrar o caminho Tentando reconciliar ele Com os mais velhos Cuidando da saúde dele Eu fui trabalhar Eu fui trabalhar com o Frei Um dia inteiro Na igreja Era quinta-feira Dia do Lava A celebração do Lava Pés E Trabalhamos o dia todo Quando foi a tarde Eu fui levar o Frei Para descansar E para tomar banho Trocar de roupa Para voltar Para celebrar Tinha trabalhado o dia todo Para Deus E quando eu chego E quando eu chego Na porta de casa Eu me deparo Com uma senhora Que a minha tia Irmã do meu pai Tinha levado E ela estava ministrando Um culto satânico Ministrando sobre o meu pai Magia negra As lágrimas começaram A correr No meu rosto E eu perguntei a Deus Por que isso? Eu tinha passado o dia todo Trabalhando para ele E eu dizia Senhor Me dá um entendimento Mostra o que aconteceu Por que isso? O Senhor permitiu Que acontecesse isso E dali da porta Eu voltei Fui buscar o Frei E chorando Decepcionado Triste Quando eu chego Na porta do convento O Frei vem correndo Com a camisa aberta Jesus crucificado E a palavra Ninguém te ama Como eu Tem resposta Maior do que essa Era Deus estava me mostrando ali Que eu tinha que passar Por tudo aquilo Mas na fé Na perseverança Era o preço Que eu tinha que pagar E eu estava chorando O Frei perguntou Por que? Eu disse Não, eu fiquei emocionado Com esse presente Que o Senhor me deu Eu não quis contar Ele naquela hora Nós para a celebração Participamos Quando Voltei Deixei ele no convento E Não quis voltar Para casa Fui para o carro Fui dormir no carro Eu disse Para casa Eu não volto mais Porque aquilo Estava me doendo Mesmo que eu tive A resposta de Deus Ele estava comigo Naquela hora da dor No outro dia No outro dia de manhã Fui conversar com o Frei Contei a ele Ele falou assim Meu filho Volta para casa Cuida do teu pai Porque Isso aí O inimigo está querendo Tirar a graça de Deus Da sua casa Da sua família Se humilha Volta E comecei A chorar Mas voltei Pela obediência Sim O Frei está me lembrando aqui Meu pai Teve uma outra crise Depois dessa situação Ele me pediu desculpas Pelo que tinha acontecido E logo depois Ele teve uma crise Muito séria O problema de saúde dele Era muito sério E quando a gente Internou ele O médico falou Olha Fernando Seu pai precisa De sangue com urgência E o sangue dele É um tipo raro É o AB negativo E é muito Você precisa correr Porque realmente Ele precisa E eu fui para A casa da minha mãe E pedi a ela O apoio dela Porque precisávamos Todos fazer o exame E minha mãe Se prontificou aí Na casa dos meus irmãos Conversar com eles Para convencer Ela chegou Na casa de um por um E disse Olha se for preciso Eu peço até de joelhos Mas vocês não podem Deixar o pai de vocês Na mão Porque ele é O seu pai E aquilo mexeu Com meus irmãos Porque se minha mãe Já estava ali presente Naquele momento de dor Ela já tinha perdoado E todos foram Fazer o exame Porque ela disse Não é no erro deles Que vocês tem que errar Também E para surpresa De todos nós Só duas pessoas Podiam doar sangue Para o meu pai Era compatível Eu Eu e a minha mãe Mas o médico Virou para mim E disse Olha você não pode Porque você já teve Hepatite Aí minha mãe disse Então só resta a mim Diz aonde é a sala Que eu dou até a metade Do sangue Do meu sangue Para salvar a vida Do pai Dos meus filhos E o sangue Da minha mãe Salvou A vida Do meu pai Ele se recuperou Voltou para casa Era próximo o Natal E nós celebramos o Natal O nascimento de Jesus De uma forma que nunca Tivemos o direito De celebrar Estava o meu pai Estavam os meus irmãos E até a minha mãe Não mais como esposa Mas como amiga Mas ainda faltava Alguma coisa Eu não queria que meu pai Morresse daquele jeito Sem o perdão Dos pecados dele E aí Viramos o ano No início do ano Ele chegou para mim E falou assim Fernando Já houve a reconciliação Com seus irmãos Com sua mãe Mas Eu quero que você Vá lá na igreja Pede para o Fê Pedro Vim aqui Eu quero me confessar Eu perguntei para ele Pai Se você confessou Alguma vez na vida Ele disse Só uma vez Para fazer a primeira comunhão Forçado por sua avó Mas daquela vez Era diferente Ele desejou Se confessar Ele recebeu Jesus Porque ele quis receber Eu queria chamar A atenção de vocês A minha avó Ela me contou isso Antes de morrer Ela rezava Todos os sábados O ofício de Nossa Senhora Pela conversão E pela vida do meu pai Uma semana depois Que meu pai Confessou e comungou Por vontade própria Indo para o hospital Levar ele para fazer O tratamento de hemodiálise Ele deu uma crise Na frente do hospital Eu carreguei ele E as únicas coisas Que ele teve Tempo de dizer Foi Fernando Diz para tua mãe Para teus irmãos Que eu amo eles E você Aconteça o que acontecer Não saia de junto De mim Eu falei para ele Que não ia sair E ali eu entreguei O meu pai A Deus Eu não desisti Da minha família E o senhor quer dizer Para você também Nessa tarde Não desista Da sua família Você foi trazido Aqui hoje Hoje Eu queria partilhar Bem rapidinho Hoje na loja Tinha um rapaz Ele pedia ajuda Dizia assim Ensina para mim O que eu devo comprar Para levar Para minha família Alguma coisa Que toque o coração deles Porque A maior dificuldade Que eu estou tendo De caminhar São os meus E eu falei para ele Olha O que você Como você vai chegar Ao coração Dos seus irmãos Da sua mãe Da sua família Do seu pai É através da oração E o seu testemunho Não desista deles Mas faltava Alguma coisa Mas ainda Faltava alguma coisa Para ficar completo Os meus irmãos Ainda não caminhavam Na igreja E no funeral Do meu pai No velório Do meu pai Estavam todos E eu quero dizer Para você A minha outra família Também estava lá A minha família Igreja Para onde você Olhasse Tinha um padre Uma fleira Um religioso Estampas de camisas Representando movimentos E aquilo mexeu Com os meus irmãos Até uma irmã Que eu tinha Que era de uma outra religião Ela voltou Para a igreja católica É a nossa outra família É aqui É a nossa igreja E hoje eu posso dizer Para vocês A misericórdia de Deus Alcançou a minha família E se você perseverar Vai alcançar a sua também Pode aplaudir Que é para Deus Amém Cançãonovaplay.com Assine já Assine já